E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Five, trazendo mais uma gameplay dessa vez Tamo de Ryze no mid e a gente vai trazer uma parada um pouco diferente O que que acontece? O Ryze, ele é um boneco de late game, né? Ele é um boneco pra escalar E nesses dias eu tava assistindo uma stream, tá? De um cara que é Challenger, tá? Ele não é conhecido, ele não é famoso, ele não é jogador profissional Mas ele é Challenger, ele fica lá sempre entre os top 10, eu não me recordo o nome do cara E ele fazia Ryze e ele rushava Turiblo Ele fazia Gota e o Turiblo E todo mundo zoando, perguntando por que Turiblo E ele disse que ele pega a Gota, né? Pra fazer o item da Gota E ele faz o Turiblo simplesmente pelo fato de O Turiblo ele dá ali 60 de AP, é um AP bacana, tá? Ele dá CDR, regeneração de mana, tá? Ele tem muitos status Mas o detalhe é que ele é um item muito barato, ele é 2,300 Olha a diferença pros outros itens Então, ele faz o... Vou abrir o meu W Ele faz o Turiblo simplesmente porque é um item muito barato e tem uns status legais Entendeu? Ele não é porque, igual a Diana Que ela ativa, né? Aí já perdi o primeiro menu Que ela ativa o shield dela Ele não ativa Ele falou que tem até uma forma de usar Dependendo da runa que você usa Mas não compensa Realmente o que compensa é o seu... Os status e o preço dele, entendeu? É muito, muito barato É assim, em comparação com os outros, né? Com os outros itens Então ele faz E ele ganha Ele ganha muito, muito, muito mesmo Ele é muito bom de Rise Talvez possa ser porque ele é um jogador bom de Rise Né? Possa ser isso Mas... De qualquer forma A gente tá aqui pra criar conteúdo A gente vai fazer Bora A troca foi totalmente nossa, né? Porque ele errou o coisinha dele O Silas, ele mudou algumas paradas Eu ainda não li exatamente O que mudou no Silas direito Mas eu sei que ele não tem mais o Shield lá AP, né? Que é a do Dash dele Então, assim Eles meio que deram umas mudanças Teve mudança pra caraca Então eu acho que eu fiquei com meio Uma preguiça de ler Ele perdeu a Catapa Catapa! Tá Vamos usar os dois spots Aí deu mole Deu mole Eu acho que o Jungle Ele tentou deixar kill pra mim, cara Só que o Rise, ele é um boneco de DPS, mano O DPS dele é muito curto Acaba muito rápido Achei que você matava, viu? Então não pode fazer isso, mano Eu tenho que matar, cara Ainda mais que o cara tá de Ignite Eu tô de TP, tá ligado? Não pode dar esse mole A minha troca com ele Já é difícil Pelo fato do Ignite, né? Então E por causa da cura dele do W também Mas pega nada Vou manter a rota aqui pra mim De boa E deixar ele voltar Eu gastei meu TP, né? Só pra eu não perder XP nenhuma Então, conclusão O cara acabou pegando a kill em mim E... Eu não peguei nada nele, né? Peguei assistência Mas assim, não é tanto gold Com o Xin Zhao foi bom Pra mim não foi tão bom, não Não peguei, mano Tá, consegui dar um daninho nele A gente tá de buta, né? Com a gota a gente já tem um sustain mais legalzinho Aí você vem... Ah, e um detalhe, né? Aqui, ó Que eu também esqueci de falar Voltaram a usar ímpeto Todo mundo voltou a usar ímpeto Pararam de usar o... O conquistador pra ele De uma hora pra outra, tá? Então assim, né? As coisas mudam muito rápido no LOL, mano Você tem que ficar ligado O Xin Zhao tá correndo atrás do cara ali Nossa, meu Q não pegou Tá bom Tá bom Duas escudinhas A gente pegou assistência Nossa, ele errou Que azar Tá safe Importante a gente participar, mano Eu acredito que essa build de Turibulo Pode ser que atrase um pouco A questão de dano do boneco Tá? Pode ser, tá? Tô dizendo que pode ser Porque eu não tenho certeza, né? Também não jogo com isso Não jogo muito de Rise E não faço Turibulo Ainda mais fazer Turibulo Mas aqui a gente vai ruxar Bora Turibulão Se você for pesquisar Os jogadores profissionais, tá? Ninguém faz isso Ninguém faz isso, beleza? E... Vai falar mais 5 Mas esse cara faz É aquilo que eu costumo dizer, cara Às vezes E lembrando O cara não é Manrise, tá? Mas às vezes você joga com boneco E você consegue se sair tão bem com boneco No jogo Consegue ser impactante Consegue farmar bem Consegue se manter E isso compensa nos itens que você faz Entendeu? Tipo, eu vou fechar Turibulo muito rápido, cara Muito rápido Ó, eu não pensei Talvez se eu tivesse pego Tudo isso de assistência em kill Eu já teria o Turibulo Tá ligado? Lembrando que eu ainda comprei a gota, né? Então ainda tem esse detalhe Pô, o Minion tinha que vir pra torre, mano É, não pegamos Mas tá safe Nossa pink ainda tá ali Tô de boa Deixa eu chamar um ardezinho aqui O Rizal tá pingando o Blue Eu vou lá Rapidinho a gente pega Não, aí vai levar pra longe de mim Tá bom Com o Blue a gente consegue se manter O negócio é sempre que o Silas vir pra cima A gente devolver o dano nele Tá? Não pode dar mole Continuar focando meu Q Pegou Não queria puxar tanta rota Mais uma catapa embora Pegou Conta de Blue, mano Spama skill Spama pokezinho Spama Tudo, cara Ó, tá vendo? Ele tem que pegar aquele Minion Você vai lá e bate Beleza Alto ataque Tá, eles tão sinalizando Meio que tem alguém vindo ali É isso Pegou Dá o pokezinho Sai Pokezinho com ataques com move speed, tá? Você dá E, W, Q Você vai ganhar o move speed pra sair Então assim Tranquilo Mas doia que eu apareci aqui de novo, mano Pegou Barricada Puxa, era pra pegar nele, mano Agora pegou Ah, ele pegou minha ult Minha ult não serve de muita coisa, não Não que não serve, né? Mas, sei lá Minha ult não é Ah, meu Deus do céu É, ele deu mole, mano Não era pra ele forçar a briga, assim Vou dar uma recuada Esperar o Wave chegar Pra ver se o Echo Se o Echo tava vindo na hora da treta, né? Vou usar até meus dois potes aqui, mano Ah, é um detalhe, né? Quem percebeu aí Eu mudei de nick Esse é meu novo nick agora Né? Quem acompanha minhas lives Quem me segue no Instagram Sabe o porquê que eu mudei de nick E quando que eu mudei de nick Então já tá ligado Bora Ó, a gente já tem um gold do Turíbulo A gente tem uma kill Tudo bem que a gente pegou três assistências, né? Isso conta pra caramba Mas a gente tem uma kill, né? Bora que bora Aí vamos lá Vamos ao item todo Ele dá 10% de cura e resistência mágica em escudo Esse buff Foi o que o cara explicou Dependendo da runa Dependendo de De como você jogar com o Ryze Dá pra usar Mas a ideia é Que ele dá 60 de habilidade 50 de regeneração de mana base Que é muito bom pro Ryze E 10% de CDR E é um Pra isso tudo que ele dá Que não é Os melhores buffs do jogo As melhores coisas É... Pelo preço O custo-benefício é muito bom Entendeu? Segundo o cara Entendeu? Ele deve ter o ar Eu vou ter que tirar minha pink Dali de baixo, cara Tá, o eco tá naquela parte de cima Vale a pena eu tirar isso aí É... Tive que flechar Porque ele me acertou É... Eu queria dar o... O speed no eco Só que não deu tempo, mano Deu tempo de dar o speed Entendeu? Mas não deu tempo de eu sair Ah, cara Tá bom Ele ficou mal posicionado Vamos fazer isso aqui dele Tá safe Tá, bot ele não chegou lá agora Pô, não vou ter mana Não vou ter mana pra puxar isso, mano Eita, morreu Tá bom Consegui puxar a rota do cara Tamo bem, cara Tamo com mais ou menos Uns 40 de farm ali Eu tenho TP, cara Talvez eu posso dar um TP Pra tentar brigar por esse drag Bora pegar isso aqui Isso aqui Pegar isso aqui Meu Deus Será que ele sai? Saiu Cara, vou dar TP Vou dar TP ali na lane Pode ser que o Holly brigue pelo drag Eles já bateram no drag ali Não é uma coisa muito boa se fazer Pô, errei com o drag Ah, errei os dois Q, mano Droga, não podia errar isso aí Eles ganham Pô, eles tão perdendo a luta, mano Deu ruim Deu muito ruim Ele acompanhou Era pra vir pra mim, time Eu dei TP porque O que que acontece? Eles começaram a bater no drag Cara, esse drag Ele é um dos mais chatos Pra você lutar perto dele Porque o tiro dele dá slow Tá ligado? E meio que eles começaram a lutar Caetando os caras pra baixo Os caras foram no kiteback E eles foram morrendo Em vez deles Ca... Deles usaram o kiteback Pra vir pro mid Já que eu tinha acabado de dar o TP Eles correram atrás dos caras Acabou que deu muito ruim Que o Silas acabou cobrando O Silas tá com 3 kills Né? Mas fazer o que? Faz parte do jogo, né? São decisões A gente escolheu ir lá E morreu, mano Os caras estavam caetando É muito difícil No... No early game Assim, o Ryze Segurar bastante dano Eu ainda não tenho a gota, né? Fechada pra eu poder... É... Ter aquele shield e tal Mas o bom que o jogo Tá 11x11 Tá bem disputado Isso aí vai dar ruim Obviamente, cara Não faz sentido, mano Meu Deus Meu Deus, ele tem ult da Lulu What the fuck, mano? Que susto O cara tinha uma fucking ult da Lulu, né? Que isso? Mano, tomei um susto, né? Caralho Vou fazer uma bota aqui Mas deixa eu ver um negócio Cara Bota de resistência mágica Com todo respeito Os caras tem um eco 6-1 E eles tem Um Silas Querendo ou não, né? Tem 3 kills ali Então Vai dar um pouco de trabalho Mas bom que vai render gameplay Bora Tamo quase com o item da gota E o turíbulo Eu acredito que esse turíbulo Ele seja uma parada muito boa Pra lane phase, né? Pra você se manter na lane phase Por causa do sustain, né? Ele tem um AP legal E por causa do sustain Que ele vai te dar, né? Sustain CDR Dá mole na minha frente, não, cara Dá mole Não vou perdoar, não Porque eu já tô forte Tá vendo o dano que eu dou? Turíbulo não é um item ruim, não, cara Será que tem um ART deles aqui? Caraca, o eco tá ali, mano Caraca, o cara tá batendo na minha torre, mano What the fuck? Cara, esse cara tá muito forte, mano Mas eu tô level mais que ele Posso ganhar dele Tá Nossa, excelente Excelente, cara Eita, catapa Mano, esse aqui é o meta, hein? Rise do turíbulo Tá Ah, metade da vida já Deixa eu dar uma olhada aqui 40 de CDR já que eu tenho Tentar levar essa torre Beleza Tá Primeira torre foi do top Não, nosso top tá ganhando Pelo bicho Tá 3-1 Tá, eu quero usar minha ult ali Vamos ver se eu tô passando alguma ward Que bom Mano, os caras querem levar mid de qualquer jeito, mano What the fuck? Caraca, eu tô com muito gold, né? Bora Alguém tem que dar a cara Ah, ele errou Que vacilo Foi por muito pouco, mano Será que ele pega? Pega nada, mano Eu vou lá no bot, cara Vem comigo, luluzada Bora, já passamos em pink Só vamos Da speed É, não deu Tem flash Agora já era Bora voltar É, os caras conseguiram levar o mid Né, tentaram, tentaram Forçaram, forçaram Vou pegar isso aqui, mano Eu deveria ir básico Eu tenho 3 mil conto Pegar o mid Pegar o mid aqui Que o cara avançou Cara, a gente tá muito forte, mano Ah, essa ward não vai dar tempo de tirar, né? Porque eu não tenho tactic direito Bora O que que a gente vai fazer? Botinha de MR O item da gota Rabadon E morela Esse vai ser os itens Não sei se nessa ordem, né? Não sei se não necessariamente precisa ser nessa ordem Mas Bora pro morelão Porque o morelão é o item que vai tirar o O Silas, né? É o item de corta-cura De certa forma, dá um corta-cura no eco também Tem drag Alguém tem que defender top Né? Orgot Eu top, Orgot Nossa Lascou Ah, cara Pior que o Jim tá lá, mano Isso não é bom Na real Isso não é bom, mano Tá, a gente conseguiu dar uma segurada aqui Eu vou pegar esse blue Tá, a gente conseguiu dar uma segurada aqui Eu vou pegar esse blue 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 O cara ganhou uma luta praticamente solo Não solo, mas Os caras ficaram com drag e mataram o resto do time Fazer o que? Acontece né Mano, a gente tá muito forte Pô, o Jean morreu lá, cara Eu não entendi essa rotação de De ter um Jean top Não entendi nada dessa rotação aí Mas tudo bem, bora A gente provavelmente tem o Morelão E começar aí pro Rabadão Tá, tô dando B na Pink, cara Quem nunca, né Morelão Rabadão Morelão e Rabadão Eu tava fazendo alguma coisa com isso aqui Que eu nem sei mais o que que é Com todo respeito Sobrou ali pra mim Vai virar uma Pink Não lembro o que que era, cara Foi alguma coisa que eu comprei Que eu tinha pouco dinheiro E eu acabei fechando o item E ele ficou lá Zero vontade de jogar Ai meu Deus do céu Caraca, o ano A season começou agora, mano Os caras já tão assim A gente flasha mesmo É pra dar pick-off, mano A gente flash Bora Bora, tem que fazer Tem que fazer Porque o cara tá bot Bora, o Auxilus tá bot Ele tá de Ignite Ué, eu não dei stun nele Esse cara não vai dar pra pegar Meu Deus Vou ter que ajudar ele Perdeu o flash ali Mas seria pior se ele morresse Quanto mais gente de Baron Karma também perdeu o flash A Karma flashou E o Echo também flashou De certa forma Não é tão ruim não Deixa eu ver Aqui o bichinho que vai nascer Não tem Não tem Bora, eu acho Aqui A gente tem que tentar pegar No pick-off Alguém, cara Porque o nosso time Não tá tão forte Nossa, a vida do cara Matou Boa Cara, eu não posso Me dar tanto a cara assim Porque eu não Que isso Eu não Tô tão forte Eu não é que eu não tô tão forte É que eu não sou tão resistente Assim Tá, o Orgot ganhou lá O meu time Praticamente Perdeu As lane phases do meu time Não foi boa Eu tentei ajudar bastante Eu consegui pegar bastante kill Não que o meu time Não esteja fazendo nada Mas a fight dos caras Tem muito mais dano Que o nosso Entendeu Tipo O Echo ficou muito forte O Silas Querendo ou não Ele é chato pra caramba Tá O único lá que perdeu Foi o Orgot A Vane tá forte É uma Vane O Orgot tá morto Não sei que ele consiga Dar um Qzinho É Não matou Porque não quis Cara Eu queria alongar Pra dar TP Mano Ela foi pro outro lado Bora Nossa Um flash agora de novo Em Fleixo Tá Beleza Rise Flash Tá A Lulu tá me buffando Mano Por isso que eu tô dando a cara Assim Nossa Nossa Senhora Mano Mas dói muito Cara Quando bate Bora 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 Tá de boa Dói muito Cara Quando meu Weck bate Pegou ele Eu deixei os caras Todos com um de vida Ali mano Eu acho que nasceu O blue deles Aqui Tá safe Bora 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 voltar Temos Rabadon E eu tô pensando em fazer Alguma coisa de resistência mágica Alguma coisa de resistência mágica O eco dá muito dano A Vene ela meio que fica lá atrás Ela consegue me dar um dano Mas não é tanta coisa assim Tá Só que eu não sei exatamente o que eu faria Mano Na real Cara Eu tô muito na dúvida Vou fazer isso aqui Bora Vou começar por isso aqui Bora Dá CDR ali né Mas Tá A gente tá com transcendência Então tá safe Deixa eu pensar Mano Na minha cabeça aqui A call ideal era eu ir bot E meu time fazer baron Porque eu vou puxar uns 3 Porém Se eu for bot E por algum motivo Meu time lutar A gente perde o jogo Porque depois eu não aguento a galera Tá Eles gastaram muita coisa ali Pra matar a Lulu né Então tá safe Hum Hum Tá Ele matou Tá safe Bora Mano Eu não tenho TP Bora fazer Ah o Xim tá morto Mano Vamos fazer Mano Gordinho era pra ter vindo com a gente Mano Porque a gente não sabe Se tem Ward aqui Mano Era pra virar no Echo Com tudo Mano Conclusão Se o Jin tivesse aqui com a gente A gente teria feito isso Muito mais rápido Não dava tempo do Do Echo chegar Cara Mas Né Mano Caraca Mano O problema é que a galera Não segue a Cal Cara Sai daí Urgot Tá sem vida nenhuma Mano Tá É a nossa alma agora O drag Caralho Eu tô errando tudo ali Alma da montanha Esse é bom pra gente Ficar resistente Excelente Caiu no último tiro do Jin Eu fui Tá bom Pegamos a alma da montanha Não pegamos Foi alma Não Não é a nossa alma Torolei Ai Eu tô com medo de ultar ali no meio deles A Lulu não vai Se a Lulu não for junto comigo Eu lascou Tá ligado Muito bom Tenho TP Tá Inib foi nosso O TP era pra dar tempo do meu time levar o O O Inibidor Né Porque a GG a gente não consegue dar por causa do Baron Né A gente acabou perdendo o Baron pros caras Cara Não consigo entender porque que o Jin tá top Mano Sei lá Aí tá mal posicionado Tem um Ard aqui Realmente eu não sei Não sei o motivo Se aparecer alguém no top Eu vou ultar Mano Né Eu vou ulti Eu vou ulti Por favor No Seja 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 Cara, a gente luta aqui, mano Ó, o Jin tá base, mano Ó, o Jin só fica splitando, cara Não sei o que é isso de Jin split, mano Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É, foi over meu, cara Foi over meu De qualquer forma, o que que acontece? Minha, minha mente A gente tem uma rota É, que tá entrando super minion Né? Essa rota é o mid Tá entrando super minion Teoricamente é um lugar onde Tem uma pressão muito forte Que alguém tem que defender, né? Tô com os minions tão na torre A gente Puxando o bote Forçando os cinco no bote Um vai ter que sair A luta é muito nossa Mas O Jin tava splitando o top E agora ele desceu o bote ali E do nada O time inteiro recuou Mas tem um detalhe O time recuou E eu continuei Então Independente se eu acho Que dá bom ficar lá É over Porque o time recuou Eu tenho que seguir o time, entendeu? Eu vou fazer Elixir de ferro Porque Eu vou ter que tankar, mano Eu vou ter que tankar Tem que tankar na cidade Eu tenho que resistir um pouco, mano Eu não tenho TP Deixa eu ir correndo Porque o Drago vai nascer em 40 Vou passar ali naquele blue É, esse cara tá trolando os 12, mano Aqui simplesmente É só esperar o Drago Não tem porque lutar ali Lutar ali já vai ser meio troll Ah, meu E não saiu Tá bom Tá bom O cara entra e sai Porque senão vai morrer, filho Eu ainda tenho meu Meu shield, cara Não, não vou tentar fazer aquilo ali De novo sem o Jungle Não, porque A galera não seguir minha cauda ruim E eu não vou vender o Turiblo, tá? Vai ter gente que vai falar Que eu poderia ter vendido e tal Não, esse cara tá trolando Tá, o Drago é nosso Agora dá pra fazer o Drago de boa É, o Drago é deles O Echo tá lá Eu nem vi o Echo lá Juro por Deus Ele ultou, mano Eu acho que eu gosto de dar dentro com ele Eu acho que eu gosto de dar dentro com ele, hein Já que eles estão com o Drago, mano Pegou Tá bom O bom é que a Lulu começou a andar comigo Tá ligado Dá pra gente fazer o Battle Mas eu vou ficar aqui, mano Pra dar GG Eu não vou confiar em Em Battle, não, mano Acabou o jogo Manda um WP Então, gente, rapaziada Espero que tenham gostado Deu pra mostrar o Rise de Turiblo O Turiblo Como eu disse Não é o Aqueles passivo único dele lá Que quando você dá shield pro cara, né Um buffzinho Que vai evoluir É basicamente O item O custo-benefício de você ter o item No seu coisa No seu kit de itens Vale a pena Porque o item é muito barato É muito, muito barato Ele dá um AP legal Ele vai te dar sustain de mana Vai te dar CDR Vai te dar um monte de coisa, tá Demos quase 70 mil de dano Em 38 minutos, mano Então é isso aí Se gostou, deixa aqui o like Você me ajuda pra caramba Se não for inscrito no canal Tá assistindo pela primeira vez Se inscreve aí que eu posto vídeo Todo dia Então até o vídeo de amanhã Tchau